Bom dia, não pontualmente às 11h34, olha o nós na cozinha de novo no ar, atrasamos, dormimos no ponto hoje, desculpem. Vamos entrando, vamos chegando, hoje é dia de macarrão, dia de pasta, dia de dois molhos veg para as nossas pastas, para os nossos macarrões. Mas, macarrão a norma e macarrão a puta nesca, vamos ver a história, vamos ver a receita, vamos ver tudo. Esse é o nós na cozinha, toda quarta-feira eu publico o nome das receitas e os ingredientes para quem quiser caminhar nessa jornada comigo. Hoje nós vamos preparar, podemos preparar juntos, podemos preparar separados e depois vocês fotografam e me mandam para que eu possa colocar no nosso painel de fotos. Todo domingo a gente tem esse encontro, as lives tão logo terminem, vão para o Youtube e vão para o meu portal www.brenolerner.com.br Lá você tem as lives, você tem o canal Papo de Cozinha, com mais de 150 receitas diferentes, você tem o blog, enfim, tem um monte de coisa gostosa para você ver. Tem as minhas short stories, as minhas historinhas curtinhas que você pode ouvir, são historinhas de 3, 4 minutos que você vai adorar. Mas, conversas a parte, vamos começar. Para a puta nesca, pimenta dedo de moça ralada, alho picado, alcaparras, azeitonas pretas, uma lata de tomate pelado e opcionalmente o alite. Se você ao invés de vegetariano for peixetariano, entra o alite. Para o macarrão a norma, a berinjela cortada em cubos, eu polvilhei um pouquinho de sal grosso nela, deixei uma hora na peneira, tirei da peneira, espremi direitinho e fritei até ela ficar moreninha. 100 ml de vinho tinto, alho picado, uma lata de tomate pelado, manjericão picado, manjericão em folha e ricota seca, ralada fino e ralada grossa. Vocês vão entender porquê. Vamos começar? Vamos começar por qual? Bom, vamos começar pela puta nesca, a puta nesca. Vou pegar a pimenta, no meu eu vou pôr alite, o pessoal aqui em casa é peixetariano. A pimenta picadinha e o alite. E nós vamos deixar isso fritar até o alite quase dissolver. Esse preparo todo você faz em fogo alto, tá bom? Luísa Matilde, essa ricota é a bareza apimentada? Pode ser a bareza. Eu comprei a pimentada. Vocês podem comprar com pimenta ou sem pimenta, Luísa, como você preferir. Bem, como o nome diz, o macarrão, a puta nesca, tem algo a ver com as damas da noite, sim. Conta a história que ele nasceu em Nápoles, na década de 50. E aí temos três versões. Uma diz que ele ganhou esse nome porque é de rápido preparo e era servido pela cafetina Yvette Lafranchese a seus clientes na casa que usa, né, no bordel que ela possuía. Aí, ó, já está quase dissolvendo a anchova. Agora, a gente vai entrar com o alho. Vamos deixar ele tomar uma corzinha. É um molho de preparo muito fácil, muito. Ó, ele começou a querer tomar uma corzinha, pode entrar com a caparra já. Lembrando, a caparra é sagrada, é sagrada, é salgada. Deixa isso tudo misturar os gostos. E vamos entrar com a azeitoninha. Uma dica, azeitona preta, vocês estão vendo? Vou dar uma dica pra vocês. Eu compro a azeitona no meu fornecedor de confiança na feira, o Vitor. Tem um vidro aqui, um pote. Eu ponho água, um pouco de sal, uma folha de louro. E aproximadamente um quarto da quantidade de água, de vinho tinto. A tua azeitona vai ficar com outro gosto. Entrou as azeitoninhas. O alho já está pulando que nem pipoca, vocês estão vendo? Entrou as azeitoninhas. E agora vamos entrar com o molho que tomei a vocês. Como trabalhar a lata de tomate pelado. Vocês devem estar lembrando. Aí, ó. Vocês não vão acreditar. Mas o nosso molho aputanesca está prontinho. Prontíssimo. Íssimo, íssimo. Vamos deixar ele cozinhar um pouquinho. Só pra esses sabores se misturarem. Vamos dar um toquezinho de orégano. Eu não consigo falar de tomate sem falar de orégano. Primeiro, um toquezinho de sal. E como já foi pimenta vermelha, um toquezinho de pimenta do reino. Misturamos. Misturamos. Olha que beleza que está isso aqui, gente. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu estou com uma panela aqui com bastante água quente. Eu vou pegar o linguine, que eu pré-cozi, pra não tomar demais o seu tempo. O cozimento de um linguine é nove minutos. Eu pré-cozi ele por sete, sete, oito minutos. Quer dizer, deixei um pouco abaixo do... Um pouco abaixo do ponto. Porque agora nós vamos fazer isso, ó. Nós vamos acordar o linguine. Acorda aí, linguine. Na água quente. Só pra vocês saberem, a maioria dos restaurantes faz isso. Pra você não ter que esperar o preparo da massa. A massa fica pré-cozida. E ela é acordada. Quando você encomenda. Vou reduzir o fogo. A massa já está acordadinha. Vou jogar aqui. Vamos dar uma boa mistureba. Olha que beleza. E... Prato. E tá aqui... O nosso primeiro convidado de hoje. A nossa putanesca. E rapidamente... Vamos passar... Pra norma. Azeite quente. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui o alho. Enquanto vai fritando. Eu vou terminar de contar a história da putanesca. Então... Então... É alho, certo? É alho, certo? Engoidou o bicho aqui. Chuva de alho. Agora nós vamos colocar... O molho de tomate. O vinho tinto. E vamos deixar cozinhar. E vamos deixar cozinhar. Então... A história da putanesca. Existe uma outra teoria. Que o molho putanesca. Que o molho putanesca teria sido inventado por um senhor chamado Sandro Petty. Ele era dona... Ele era dono, melhor dizendo... De um restaurante. Ele tava fechando o restaurante. Mas... Quando surge um bando de gente lá... E ele diz... Olha... Eu já fechei a cozinha. Eu não tenho mais o que servir. E aí... Alguém do bando disse assim... Fá-te uma puta nata ao carquesi. Faz uma putaria qualquer. E ele teria inventado esse molho. E tem uma terceira história... De que esse molho... Também teria sido inventado num restaurante... E quando ele serviu... O... O... O cliente olha o prato... Sente o aroma... E diz assim... Puxa... Isso cheira tão bem como uma putana. A gente acha que a tese mais possível... É a primeira... Era uma comida que era servida nos bordéis... Tá? E... Por isso ficou... Como o molho... A putanesca... Né? O molho das putadas. É mais provável que tenha sido isso. O molho começou a esquentar... Aqui é bom deixar ele apurar um pouquinho... Tá, pessoal? É bem legal deixar ele apurar um pouquinho. Enquanto isso eu vou contando a história da Norma. A Norma... O molho Norma foi inventado em Catânia, na Sicília. É... Por quê? Vincenzo Bellini, o autor da ópera Norma... Era lá de Catânia. E quando a ópera estreou em Catânia... O pessoal que serviu o jantar... Que ia celebrar o fim da ópera... Inventou esse molho... Em honra ao próprio Bellini. O diretor da ópera, que chamava Nino Martolio... Ao experimentar o molho... Teria virado pro Bellini... E dito assim... Questa é la vera Norma. Esta é a Norma verdadeira. E o molho... Pegou fama... E essa expressão... Questa é la vera Norma... É uma expressão que se usa até hoje na Sicília... Para designar alguma coisa... Que é muito bom. O molho tá apurando... Eu vou pôr duas coisas... Um salzinho, é claro... E aqui não foi pimenta vermelha. Então eu vou sugerir a vocês... Que usem esta mistura de temperos e pimenta japonesa... Chamada Sishimi Togarashi. Sishimi Togarashi. É uma mistura de pimenta chili... Que é uma prima da dedo de moça... Casca de laranja seca ralada... Gergelim... Alva kombu ralada... Pimenta sanchu... Que é uma prima da nossa olho de bode... E gengibre... Olha... Quando os japoneses inventaram esse molho... Eu acho que eles estavam pensando no tomate... Cuidado... Ele é forte... Não ponham muito... Ó... O molho apurou... Engrossou... Você pode entrar com as berinjalinhas... Fritinhas... Que ficaram num papelzinho aqui... Pra secar um bocadinho... E tá pronto o teu molho norma... Mas o acabamento dele tem uma peculiaridade... Vamos acordar o macarrão... Como a gente fez com o outro molho... Vamos pegar aqui... Um pouquinho de macarrão... Gente... O cheiro desse molho... Tá incomodando... De tão bom... Ok... Vamos acordá-lo... Acorda aí... Não... Tá na hora de trabalhar... Aí... Acordadinho está... Eu vou dar mais uma acordadinha... Por quê? Eu preciso dele bem quente... Por causa da próxima etapa... Vocês vão ver já já... Aí... Acordou... Tá quentinho... O quê que eu vou fazer? Eu vou colocá-lo no prato de serviço... Espalhado desse jeito... Tem um motivo pra ele tá assim... E vou vir com aquela... Primeira... Licota seca ralada... Vou colocar aqui... Uma quantidade não pequena... E vou mexer... Ela vai dar uma derretidinha... Olha que beleza... Ela dá uma amolecida... A gente prepara o macarrão... Pra receber o molho... E agora... Entramos... Uulala... Que bonito que tá isso aqui... Entramos com o nosso molho norma... Sempre do centro pras bordas... Entramos com o nosso molho norma... E decoramos... Colocamos... Colocamos... Aí sim... A ricota ralada grossa... Agora a ricota ralada grossa... E umas folhinhas... De manjericão... Pra enfeitar o pratinho... Pra ele ficar... Pio belo... Gente... Eu coloquei direto... E não falei pra vocês... No molho norma... Quando eu preparei o molho de tomate... Logo depois que eu pus o molho de tomate... Eu pus o manjericão picado... Eu tava contando a história... E acabei não falando... Vai manjericão picado nesse molho... Ok... Pronto... Dois molhos no capricho... Alaputanesca... Vamos limpar esse prato... Detesto borda de prato... Suja... E o cliente gosta menos ainda... Alaputanesca... 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 Olha que beleza... Se quiser... Pode até pôr um queijinho no... Alaputanesca... Caladinho... Por que não? Fica gostoso... Aí... Macarrão Alaputanesca... Macarrão Alaputanesca... Sua história... Seu preparo... Suas receitas... E agora... Vocês viram... Eu levei... Cinco minutos... Para fazer cada um... É correr para o abraço... Perguntas... Respostas... A gente tem um pessoal aqui... Curtindo bastante a receita... É... E tivemos duas sugestões de pratos... Para as próximas semanas... Uma delas é a bratiola... Que a Luísa Matilde mandou... Aham... E a outra é uma vitela tonata... Uma vitela... Adoro vitela tonata... Quem sugeriu? A Luísa Matilde também... Luísa... Olha... A semana que vem... Eu vou... Tá... A semana que vem... Seria o pavê de chocolate... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou pôr a vitela tonata... E eu acho que eu vou fazer uma graça... E vou fazer uma picanha tonata... Eu vou estudar aqui... E aí a gente chega na nossa lista... Temos um pavê de chocolate... Um baião de dois... Uma geleia de figo... E o Mac Breno... Pedido especial da Raquel... Então... Nós vamos enfiar a vitela tonata... Porque a Luísa pediu... E porque eu adoro... Adoro... Uma das... Grandes entradas... Para se fazer... Temos algumas perguntas aqui... A Malu Toledo... Pergunta... Como chama a ricota seca? Malu... Chama a ricota seca... Quer dizer... Tem diversas marcas... Tem a Yerma... Tem a Lasca... Mas o nome dela é a ricota seca mesmo... Você tem com pimenta... Ou sem pimenta... E tem a ricota seca... E a ricota seca defumada... Pode usar qualquer uma das duas... A Roberta... Pergunta... Qual o nome da pimenta japonesa? Sishimi... S-I... C-H-I... M-I... Segundo nome... Togarashi... T-O-G-A-R-A-S-H-I... Sishimi... Togarashi... Sishimi... Ó... Tem japonês aqui... Dá para você ver... Tá vendo? Tá lendo? Se a Sussu e o Ideu... Estiverem assistindo... Eles traduzem para o C... Sishimi... Togarashi... A gente tem uma mensagem... Da sua netinha... Raquel... Beijo vovô... Eu quero... Mac Breno... Hoje no almoço... Combinado... Será Mac Breno... Vamos fazer ele... Aqui no Nós na Cozinha... Tá... Tá... Vamos registrar... Algumas presenças aqui... Ah... Família Meirã em peso... Família Meirã... Jaques... Teu putanesco está a caminho... A Elô Cavalcante... Elô minha querida... Conosco desde sempre... Leila Magliari... Oi Leila... Como vai? Lúcia Guelman... Oi Lúcia... Outra que está... Toda hora com a gente... Sueli Wock... Sussu... Vamos fazer esses macarrões aí... Esse Norma Promete... Sussu... Elizabeth Maia Ferreira... Elizabeth... Como vai? Elaine Fraceto... Oi Elaine... Tudo bem? Lúcia Simas... Oi Lúcia... E é isso aí pessoal... Por hora é isso... Nosso tempo está acabando... Então... Semana que vem... Vai entrar... Boi na linha... Vai atravessar um cara na frente... Que é... A Vitela Tonata... Que eu estou pensando... Se eu vou fazer mesmo com Vitela... Ou... Com outro... Com outra carne... Talvez eu faça uma picanha... Pessoal... Meu fornecedor na feira me avisou hoje... Que ele conseguiu isso aqui ó... O queijo que vem na lata... Queijo Palmeiras... Ou queijo do reino... Um dos melhores queijos brasileiros... 1808... A família imperial brasileira... Vem pro Brasil... E ao vinho... Obviamente sofistica... O mercado de comida... E começa a ser importado... Tudo aquilo que a família real gostava... Entre outras coisas... Queijo... Edam... Da Holanda... Foram feitas... Algumas tentativas... De se reproduzir... O queijo Edam... Aqui... Que... Ovinha do reino... Era... Queijo do reino... Pimenta do reino... As tentativas... Não deram certo... Inclusive... Esta cor vermelha... Que o queijo tem por fora... Era pelo uso de urucum... Mas... A tentativa que deu errado... Resultou num queijo maravilhoso... Que é o queijo do reino... Que foi desenvolvido... Na cidade... De Palmeira... Em Minas Gerais... E hoje é vendido... E fabricado... Por alguns fabricantes... Se você encontrar... Esse queijo... Ele não é barato... Mas... Não... Não... Não perca a chance... De experimentá-lo... Na minha juventude... Tinha um fulano... Que fazia um sanduíche... De churrasquinho... Era um contra filé... Grelhado... Com queijo Palmeira... Derretido por cima... Meu Deus do céu... Que saudade... A gente poderia ter essa sugestão... Na próxima semana... Podemos fazer... Por que não? Ok... Mais essa dica... Então... Para vocês... Linguine a la norma... Linguine a la putadesca... Vocês sabem a história... Vocês sabem a receita... É preparar... Gostar... Fotografar... E me mandar... Vamos embora? Fiquem em casa... Fiquem com saúde... Fiquem com Deus... Beijo... Tchau... Fui... Pai... Qual jogo vai ter hoje... Nesse final de semana... Segunda... Tchau... Então... Aqui... Hoje em dia... Devemos... 꽃... Um batom de ribos... O que você não está lá?